Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, só queria dizer que nós só estamos inteiramente de acordo com a necessidade de estratégias integradas a nível territorial e setorial, como isso já está previsto na Lei de Bases de Habitação aprovada por este Parlamento e da iniciativa parlamentar, como no próprio primeiro direito, que tem como princípio exatamente essa mesma integração, as estratégias locais de habitação têm de demonstrar que já estão de acordo com este princípio e que prevê a articulação entre diferentes escalas, nomeadamente regional, supramunicipal e municipal. Tudo isso já está previsto e faz parte dos princípios de política de habitação. Sublinhar também que o instrumento de política nacional que faz esta articulação ao Plano Nacional de Ordenamento do Território, aprovado na anterior legislatura, no qual a habitação deu os seus contributos de modo a estar de facto integrada no nosso Plano Nacional de Políticas de Ordenamento do Território. Em relação às questões ligadas com o programa de arrendamento acessível, nomeadamente promoção pública, o primeiro direito e se tínhamos mais alguma iniciativa emblemática, queria dizer que uma daquelas que nós acreditamos ser mais emblemática que está no programa de governo é a criação da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente, espero poder falar um pouco mais sobre ela nas próximas rondas, e relativamente à mobilização do setor privado, que além dos benefícios fiscais aprovados neste Parlamento para o arrendamento de longa duração e o programa de arrendamento acessível, e queria aqui sublinhar que neste momento são 117 contratos, mas que neste momento ainda estamos, o programa está em fase de implementação, ele só foi regulamentado em julho, só entrou em vigor em julho, os seguros sabemos que estão dois submetidos na entidade reguladora na ASF, um acaba de ser aprovado, está eminente, ou seja, estão neste momento a ser criadas as condições para eles entrar em operacionalização completa, por isso ainda é cedo para lanches, e por fim não esquecer que há uma série de outros incentivos ao setor privado que foram aprovados, que eu espero poder referir mais apresentar-lhe mais adiante.